Olá pessoal, hoje vamos sair da Terra e conhecer mais um planeta do Sistema Solar e o planeta da vez será Vênus, que recebe esse nome devido à deusa romana da beleza e do amor. Vênus também é popularmente chamado de Estrela d'Alva devido a seu intenso brilho. É o planeta mais próximo do planeta Terra. Ele é o segundo planeta a partir do Sol e sua temperatura pode chegar a 460 graus em média. Vênus surge no final da tarde a oeste, logo acima do Sol. Vamos apontar agora o telescópio para ele e dar uma olhadinha de perto. Para fazer esse registro utilizei um telescópio Skywatcher dobsoniano e uma câmera planetária SV305 Pro. Nesse primeiro momento eu deixei a luz natural, captada durante o registro do planeta. Agora eu vou reduzir o seu brilho para que a gente possa ver mais detalhes. Vênus aparece com cerca de 90% de iluminação do Sol, por isso ele tem esse formato um pouco oval. Vênus possui uma quantidade imensa de vulcões e sua pressão atmosférica é cerca de 92 vezes a da Terra. Ele fica em média a 60 milhões de quilômetros de distância do planeta Terra. Agora vou processar essas imagens para fazer uma foto do planeta. Se chegou até aqui, deixe nos comentários Vênus, deixe aquele like, inscreva-se e até o próximo vídeo. Valeu!